A Manaus Ambiental se pronunciou hoje e afirmou que não há riscos de contaminação ali da região. E sobre isso eu vou conversar com o diretor de operações da Manaus Ambiental, o Luiz Couto. Luiz, então a gente pode ficar tranquilo em relação a esse vazamento? Podemos ficar tranquilos. O acidente aconteceu na segunda-feira de madrugada e a Manaus Ambiental colocou todo o seu corpo técnico para fazer o monitoramento e controle da situação. Intensificamos as análises e hoje a possibilidade de qualquer tipo de contaminação está muito remota. A mancha de óleo já passou pela captação. Nós temos uma proteção natural que é a coluna d'água porque a captação é feita a 25 metros de profundidade. Então o risco de eu captar essa água contaminada com óleo que está na superfície é muito pequeno. E como ele já passou pela própria correnteza do rio, já levou embora, está afastado qualquer tipo de problema com a qualidade da água tratada. Como é feita a análise lá no Proama? Então, nós fazemos análise por turno. Todo turno a gente faz a análise da qualidade físico-química da água. Com esse incidente, nós intensificamos esse tratamento, passamos a fazer análise horária, análise visuais de 5 em 5 minutos e se mostrou durante todo esse período nenhuma alteração da qualidade da água. Então a gente pode ficar tranquilo, a população pode ficar tranquila, que não vai ter nenhum comprometimento do abastecimento. Muito obrigado pelas suas informações. O diretor de operações da Manaus Ambiental, Luiz Couto, Eduardo Galvão, para o Bande Cidade. Obrigado.